Boa noite, presidente, aos demais vereadores, a plateia, não, desculpa, a todos que nos acompanham pela internet. Eu ia falar dois minutinhos, mas com esse microfone aqui, acho que eu vou falar dez, que é mais gostoso. Brincadeiras à parte. Acho que deu o microfone aqui porque eu estou elétrica, correndo, trabalhando muito. Eu só vou usar a tribuna dois minutinhos para pedir novamente à secretária Jocely, não sei se cabe a ela, mas está, sim, um caos total. A rua ali da Ponte do Santoro, ali onde liga a cooperativa, que sai e sobe a rua Frederico Ozanã. Eu passo lá todos os dias. Eu fui em casa buscar, estava trabalhando, fui na minha casa buscar uma roupa rápido, e aí agora quase que eu me atropelo ali, três pessoas. Mesmo com o farol do carro aceso, está um breu. O meu motoboy, no sábado à noite, precisou jogar a moto no meio do mato, foi perseguido por uma outra moto, onde o pessoal gritava desce, 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 ele conseguiu fugir e entrou no meio dos eucaliptos ali. Enfim, são seis postes com braços de lâmpadas, que já tem os braços. Então, as seis lâmpadas queimadas, eu admiro o pessoal do Conag, que mora ali, gente. Ali tem a chacra do Conag, que eu não sei como essa gente não tem medo, porque não é possível. Eu de carro já falei, depois de sábado que houve com o motoboy, disse, não irei mais de carro embora. Porque depois que fizeram a bobagem de colocar Antônio Pires contra a mão, eu passei a ir embora, ali você desce o bar do Jacaré, ali a rua André Dias, não André Dias, como que é ali? André de Melo, desço embora e vou para a Ponte Santoro, caio ali na estação. Enfim, da cooperativa até a hora que você chega na Frederico Zanã, existem os postes, mas não tem os braços de luz. Breu total. Agora, quando você passa e sobe a Ponte Santoro e faz a curva, lá tem, binga, lá tem os postes e as luzes queimadas. Então, eu fico pensando, às vezes, que não é possível. Eu acho que tem alguns secretários, alguns diretores, alguns funcionários do Obras que eu acho que não moram em Capivari. Porque não é possível o cidadão que trabalha na prefeitura, que cuida disso, passa por ali com certeza, e não é capaz de falar, ó, cabe a prefeitura, cabe a CPFL, mesmo o pessoal ali do Conag, como que pode aquele povo todo mora ali e entrar ali naquela chácara, naquele breu de carro, estou com medo de passar lá. E eu já pedi em tribuna iluminação naquele local. A Ponte Santoro quebrada, qualquer hora vai cair pessoa a pé, moto, bicicleta e carro novamente. Não é consertar a ponte, eu acho que talvez não aconteça, mas pelo menos trocar as lâmpadas, gente. Pelo amor de Deus, secretária, secretários, diretores, por favor, trocar as lâmpadas da Ponte do Santoro. Obrigada a todos e boa noite.